e vamos lá hoje ao plantio agora da imburana amburana uma sementinha é uma árvore é de porte médio alto assim né mais ou menos e ela ela cada cada partinha dela da semente ela dá uma sementinha e ela dá uma ponteirinha assim quando ela estrala ela espirra suas sementes longe para nascerem outros pés é um cheiro maravilhoso tem gente que faz um creme e coloca o sabor da imburana o pé da imburana as suas casca você pode tirar a casca que ela solta casca assim né tira casca e põe uma quantia de um litro de água coloca ferver por alguns tempos né uns minutos né também e pode fazer o lambedor tanto serve para gripe resfriado é serve para um monte de coisas a imburana as casca agora suas sementes pode ser colocado em licores que vai ficar uma delícia né então é isso aí o pé da imburana é muito bonito suas sementes ela tem um paviozinho assim que quando eu vou dar estrala ela voou bem longe para nascer em outros pés e é de um cheiro maravilhoso só quem tá com ele aqui assim que sabe o cheiro que é delicioso então bora lá vou plantar três seis nove nove sementinhas de amburana amburana são maravilhosas para plantar em algum lugar né e reflorestar e plantar um pé também aqui no meu paraíso né então eu vou já preparei aquela mesma terra né que é com areia uma terra que eu compro muito boa para misturar esterco de gado a minha terra aqui do meu paraíso aí mexe tudo faz uma terra maravilhosa põe nos saquinhos que eu vou mostrar para vocês o tamanho dos saquinhos para que ela dá tempo dela crescer ficar grandinha em tempo de plantar é passar para o lugar definitivo então ela é muito boa olha aqui deixa eu mostrar para vocês nós os saquinhos e como eu planto e olha aqui já coloquei a terra né agora eu vou aguar como eu faço a água bem aguadinha e todos os saquinhos para chegar até embaixo eu deixo uma uma bordinha assim né para que dá para a gente a água e a água desce até o pavinho embaixo que o saquinho é todo furadinho né comprei esses saquinhos aqui muito bom um tamanho bom né para plantar mudas de árvore e a seus pavios desce até embaixo e ela fica dá tempo de ficar bem grande para poder plantar no lugar definitivo a amburana é muito boa e ela é para diarreia também serve as suas cascas serve para problema pulmonar enfim tem bastante partes medicinais então hoje eu vou fazer o plantio da amburana ou imburana imburana cheirosa tem vários locais e agora eu vou pegar sementinhas vou pôr uma de cada vez eu ponho aqui dentro coloco a terra em cima e são sementes boa nova germina entre 15 e 20 dias e aqui eu vou plantar e esperar elas germinarem vamos pôr todas aqui escolher umas boas sementes ó muito boa e agora vamos guardar aqui no saquinho o restante das sementes cobrir todas elas e cobre todas elas e hoje não precisa regar mais não já tá toda para dar uma olhadinha né hoje não precisa aí eu vou botar lá debaixo do viveiro para que elas maçam e vou mostrar para vocês as sementes que eu já plantei e que estão linda maravilhosa Bora lá que eu vou pegar as mudinhas para vocês verem o pé é lindo 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 Fiquei encantada com tanta beleza nossa e olha aqui e isso aqui é o pezinho da amburana o imburana olha aqui como já está lindo e maravilhoso agora eu vou pegar eles eu já plantei nesses vasinho aqui né mas eu quero passar eles eles para o saquinho então vamos lá que eu vou passar eles para o saquinho e tem o saquinho e aí eu vou tirando assim ó para não mexer nela para não elas nem morre vira o saquinho enche de terra o fundo e coloca aqui ó aí aqui acaba de pôr a pôr a pôr a pôr a pôr vira aqui e assim eu vou fazer com todas replantar elas aqui no saquinho para que elas fique bem as suas raízes penetre lá para o fundo elas nem vai sentir agora eu vou aguar e a goela só é bem aguadinha né e assim eu vou fazer com todas as 10 linhas que eu tenho aqui ó deixa eu mostrar para vocês as 10 mudinhas ali ó vou replantar todas elas no saquinho dessa maneira aqui espero que vocês gostem essa é a amburana o imburana cheirosa maravilhosa né um beijo a todos espero que vocês gostem compartilhe a página da vovó velha um beijo